O que vocês estão, gente? Então, estamos com a parceria nova, com a proteção veicular APVS, tá bom? Um consultor amigo meu, ele vai dar uma palavrinha com vocês rapidinho e eu já volto também aí, tamo junto. Você está sem seguro no seu veículo? Proteja o seu veículo da maior associação do mercado, APVS Brasil, contra roubo, furto, colisão, rebotes, assistência residencial como benefício pra você, hidráulico, chaveiro e elétrico. Também temos benefício por seu animalzinho, cachorro ou gato, assistência PET. Somos especialistas no segmento em proteção. Nosso escritório dá o melhor atendimento e a nossa associação nos reconhece. Galera, vocês viram aí, né? Então, vou deixar meu telefone. Qualquer dúvida, você só me chamar, se você tem um parente aí, se você quer uma renda extra também, tá? Você me chama, me chama no WhatsApp aí, que eu vou deixar aí pra vocês aí, tá bom? Pra gente bater esse papo, você aí que quer aumentar sua renda, tá? Não tá trabalhando. Então, vem, me chama aí que eu te explico o teu dia. Se já não me desistava, com qualquer nada, eu carregava, já é mesmo o pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Se já não me desistava, eu carregava, já é mesmo o pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Mudou a história de um pecador E era eu, contente eu Aquela graça, salvação conseguiu Depois da cruz do Salvador Os sonhos mortos de um sonhador E era eu, contente eu Mas Deus, Deus, amor Os sonhos mortos de um sonhador E era eu, contente eu Antes da cruz estava com o pedaço Eu carregava o peso do pedaço Até que Deus me concedeu A chance de mexer, mexer e gerado Antes da cruz estava sentada O meu mar e a luz tinha se arrasado Sentado eu, contente eu A chance de mexer, mexer e gerado A chance de mexer, mexer e gerado E era eu, contente eu A chance de mexer, mexer e gerado Mudou a história de um pecador E era eu, contente eu A chance de mexer, mexer e gerado A chance de mexer, mexer e gerado E era eu, contente eu A chance de mexer, mexer e gerado Quando ele morreu, eu também morri Quando ele cresceu, eu também morri Quando ele cresceu, eu também morri Ele sumiu aos céus, eu sou de Deus Eu vou sumir, eu vou sumir Depois da cruz do Salvador Mudou a história de um pecador Que era eu longe de Deus Mas pela graça salvação concebeu Depois da cruz do Salvador Os sonhos mortos de um sonhador Que era eu longe de Deus Mas pelo seu favor Quando ele morreu, eu também morri Quando ele reviveu, eu também morri Quando ele venceu, eu também venci Ele subiu ao céu Eu também morri Eu vou sumir Eu vou sumir Quando ele cresceu, eu também morri Eu também morri Quando ele viveu, eu também morri Eu também morri Quando ele cresceu, eu também morri Eu também morri Quando ele cresceu, eu também morri 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 Deus pode ser Aleluia!